Música Fala galera do Youtube, Marechal Ramo com mais um vídeo aqui de Pokémon GO Um vídeo aqui que ele é mais... não vamos capturar nada, vamos falar aqui de alguns Pokestops Obrigado a você que voltou, obrigado a você que me acompanha Se você é novo, seja muito bem-vindo aí no canal, eu espero que você goste Galera, no meu último vídeo, vocês viram que eu perdi um Blastoise Por falta de Pokébola, infelizmente aqui na cidade tem pouco Pokestops Mas no Brasil espalhado, mas nas capitais, em cidades maiores, mais movimentadas Tem cada Pokestop com nomes bizarros, engraçados e eu separei 10 aqui para mostrar para vocês Se você tiver um Pokestop com algum nome engraçado, manda para mim lá no meu Twitter Arroba Marechal Rambo, tira um print do seu celular, manda para mim que eu trago aqui para o canal Esse daqui eu tirei algumas fotos, eu tirei de alguns sites, algumas do Twitter E eu trouxe aqui para vocês alguns Pokestops com nomes um tanto quanto estranhos Começando com esse daqui, que tem ali o relógio, o Big Bang Só que não é lá em London, né velho? Esse daqui é o relógio fake, o cara que mandou esse Pokestop Colocou o nome ali de relógio fake Bacana esse daí, bem criativo Esse daqui, eu queria saber o porquê do nome dele Pracinha da Brisa Por que Pracinha da Brisa? Ali deve ser a reunião onde os caras usam uns nargis, usam umas dorgas ali na pracinha Onde as crianças deviam estar ali, mas ali é a pracinha da Brisa Toma cuidado com essa pracinha Se alguém souber da onde que é, galera, coloquem nos comentários a cidade Temos esse daqui, que é um monumento, que tem duas pessoas Uma ali dá para a gente ver que está com a cabeça meio... Ele está meio cabisbaixo E o nome do Pokestop é Dia Difícil Ai, velho, bom, mano, brasileiro é muito foda, velho Brasileiro é muito criativo, mano Vamos para o próximo Esse daqui eu achei muito engraçado Esse daqui é muito engraçado Tem um parquezinho ali com escorregadores E o nome do Pokestop A criançada pira A criançada fica louca, velho Quando eu tinha lá meus 7, 8 anos Isso aqui, mano, isso aqui Você via assim, ó Os olhos começavam a brilhar assim, ó Escorria até Ai, eu quero brincar do escorregador Mano, a criançada pirava insanamente Temos esse daqui mais um monumento Que tem ali a sua mãe no seu momento mais maternal, né Amamentando o seu... O seu filhote E o nome do Pokestop, o menino que mama E ali tem a descrição do Pokestop Gostoso no maminho Ah, mano, vamos para o próximo Esse daqui é engraçado A gente sabe lá que o Pokestop Quando tem símbolos religiosos A Niantic aceita Não sei se ainda é a Niantic que já liberou Para criar Pokestops Mas tomara quando liberar Se liberar Vamos mandar Pokestop Mas Com símbolos religiosos Cruz Crucifixos Eles colocam como Pokestop E esse daqui, mano, olha O Cristo Redentor Vascaíno Colocaram ali, pintaram, mano O Cristo Redentor com a camiseta do Vasco Só que não, né Ainda está escrito ali O Cristo Redentor Vascaíno Provavelmente quem Quem tirou essa foto Quem sugeriu esse Pokestop É que não torce para o Vasco E temos esse daqui Que é um... Ali tem um... Uma arquitetura Um quanto tanto piramidal E o nome do Pokestop Artefato Illuminati É Os Illuminati estão em todos os lugares Até como o Pokestop Eles estão presentes Temos esse daqui Qualquer pijação Em parede Em alguma pedra Em algum desenho Eles também aceitam E temos esse daqui O Bob Esponja Noiado Que é um grafite clássico Ali na descrição Olha os olhos desse... Mano, ele usou umas dorgas ali Injetáveis Só pode Porque esses olhos Tá louco, coitado Tá louco Precisa de tratamento urgente Mano, esse daqui Esse daqui Vamos olhar a primeira foto A foto está escrita assim Prefeitura Municipal de Garça Recanto de lazer dos aposentados Aí o cara coloca o nome do Pokestop Praça do Pó, mole Temos o Mario Maconha Que é o Mario usando ali um cigarrinho Vai saber se ele não é uma maconhinha Pichadão na parede Com um cigarrão muito louco Ele está nas brisas Também Igual Provavelmente foi o que usou a mesma dorga Que o Bob Esponja Naquele outro Pokestop E temos o último Pokestop Esse aqui da minha cidade Que ali a gente pode ver É uma pomba É um monumentozinho ali Que tem os símbolos de alfa e ômega Que esse daqui significa o início A criação e o fim da criação Esse aqui Também tem a estrela de Davi ali É uma pomba É todo um símbolo religioso Todos esses símbolos São símbolos religiosos Aí a pessoa que não sabe Que é Pokestop Colocou o nome do que? De pomba na tábua Qual que é o melhor nome? Pomba na tábua Não tem nada a ver com religião Isso daqui Não É apenas uma pomba na tábua Bom galera, esse foi mais um vídeo Aqui no canal Se você tiver algum Pokestop Não esqueça de mandar pra mim Nesse e-mail Não Nesse Twitter Que tá aparecendo aí Na sua tela Arroba Marechal Rambo Que eu trago mais Pokestops Engraçados Aqui pra vocês Muito obrigado a você que me assistiu Não esqueça de deixar aquele like Favorito aí no vídeo Se inscreva no canal Que tem vídeos todos os dias aqui Galera Valeu E temos aqui o último Pokestop Temos aqui o último Pokestop E esse daqui Sei lá